A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL ANGAP ANGAP ת ALI A CIDADE NO BRASIL AR ort ANGAP ANGAP Aplausos Aplausos verse Aplaus Rai Aplaus Rai 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 Vem, ali. Ali, atas. Vem, ali. Atas, parede. Vem, ali. Aksion simultane. Vem, ali. Simultane, vem, ali. Vem, ali. Vem, ali. Tak, no. Atas. Vem, ali. Atas. Vem, ali. Vem, ali. Vem, ali. Vem, ali. Vem, ali. Obrigado.